Senhor, eis-me aqui, vem me transformar, meu ser, no fluir da graça que encontrei, em dia, a vida assim. Senhor, descobri, que as fraquezas que há em mim, podem ser vencidas, no poder do teu amor, Deus, junta-te, junta-te, o teu amor me envolve, atrai-me, para o teu lado eu quero estar, e eu espero em ti, e subo como águia, nas asas do Espírito, contigo eu voarei, no poder do teu amor, junta-te, junta-te, o teu amor me envolve, atrai-me, ao teu lado eu quero estar, e espere em ti, subo como águia, nas asas do Espírito, contigo eu voarei, no poder do teu amor, Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor, que habita em mim, Vem me renovar, minha mente em teu querer, meus dias viverei, do poder do teu amor, Deus, junto a ti, junto a ti, junto a ti, o teu amor me envolve, atrai-me, para o teu lado eu quero estar, Espere em ti, subo como águia, nas asas do Espírito, contigo eu voarei, no poder do teu amor, nas asas do Espírito, contigo eu voarei, no poder do teu amor, nas asas do Espírito, contigo eu voarei, no poder do teu amor, nas asas do Espírito, contigo eu voarei, no poder do teu amor, junto a ti, o teu amor me envolve, 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 atrai-me, e ao teu lado eu quero estar, Espere em ti, subo como águia, nas asas do Espírito, contigo eu voarei, no poder do teu amor, as asas do Espírito, contigo eu voarei, no poder do teu amor, junto a ti, junto a ti, o teu amor me envolve, atrai-me, para o teu lado eu quero estar, eu espero, espero em ti, subo como águia, nas asas do Espírito, contigo eu voarei, no poder do teu amor,